O que é que você emprestou isso aí? Isso daí? Comprei, pô. Ah, você tá ficando maluco. Por quê? Não pode? E se tem grana pra isso? Os vídeos que nós tá fazendo. É? É? Mas como assim? Eu tô ganhando mais de 100 mil por mês. O quê? É verdade, tá todo mundo falando aí. Quanto custou essa caminete? Essa daí foi 160. 160, baratinho. O que você tem no juízo, pelo amor de Deus? Não faça isso. Tá sobrando, tá sobrando. Não, não, Caio. Tá sobrando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Caio, não faça isso. É na garagem que você comprou? Fui lá em Araraquara agora. O Gabriel me levou lá. Fui lá em Araraquara. Eu já tava vendo já. E aí eu peguei.